E aí Ok Deusinho Olha perfeita pra essa arma É bom WTF É lag isso? Deve ser Cara nem tinha me acertado mas tava pegando dano Ele tava batendo lá na parte de Encarra Já era Espera 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 E aí E aí Sério que ele conseguiu? Ah Esses usuários de Heavers Ah Esses usuários de Heavers Fogo Sai 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 E aí Caramba Vamos ver Vou dar um critico em alguém aqui Putz Bora mano Bora Bora Outra piramancia Outra piramancia É Lutar com um pyro e um usuário de Heavers em uma área tão estreita assim não é muito bom não Vamos ser sinceros Caramba E Nem deu dano hein Vai entender Ele é pra isso bicho Aí o pessoal vê que uma coisinha dá certo e começa a spamar que nem uns dois E agora Vem cá Já Já era Já era Já era Cê é louco Opa Azulzinho E aí mano Ainda está intangível Eu magno Tchau Do jeito que veio foi Hahahaha Bora bro Bora Panic Row Hahahaha Bora mano Chegou a ajuda Impressionar Impressionar ele Hahahaha Que que é isso velho Que que é isso mano Tá bom Bora amarelinho Bora Bora pô Opa Aí os caras ficam andando Lindo Andando pra trás Mais ativando Panic Row A play fica como Horrível Tome Hahahaha Hahahaha Não era pra fazer peito o bot Mas Olha lá Opa Opa garotão De novo De novo Não Vai usar não Aqui não Hahahaha Hahahaha De novo, de novo Hahahaha Não puxou o back serve Hahahaha Hahahaha Bola Bora lá Vamos ver então Qual é desses caras Uh Arma rápida E a espada curva também Legal que a maioria do pessoal Loucura Utiliza a espada curva Dupla né No caso Mas elas em uma mão São bem úteis Legal o pessoal tá testando De forma diferente também Mas como todo mundo só busca Tinha quebrado a guarda ali Opa Como todo mundo só busca O dano Mais alto Da forma mais rápida possível Então O pessoal nem Nem testa muitos Outros estilos de gameplay Igual a maioria aqui Morre Hahahaha Gera É igual a maioria que sempre usa Eita vai da Vai da loucura Sai rapaz A maioria sempre usa dual lance Mas não sabe jogar com uma lança única Aí já viu né Vocês entenderam o que eu quis dizer Para com isso rapaz Para com isso Coisa feia Ele tá envenenado É o certo era ele correr para o meio né Mas... Correr para o meio dos mobs Vamos que vamos Bora que bora O nome do cara é lag mano Lag ninja Eita Será que sugou? Ok Ah momento errado O cara tá com dual rivers Eu acho que ele quer fazer as pessoas sangrarem Loucura É São casuais eles spam Nada demais O personagem parou mano WTF Ainda tem esse bug no jogo mano Eu achei que eles tinham consertado Uh Agora é só isso Hahahaha É pura spam Se liga Se liga Calma cara Só tô com uma espadinha na mão E vocês fazendo tudo isso Daqui a pouco nasce o Nemlis King do céu aí Tchau Agora é roxo E agora? Hahahaha Já era E eu Achoo Venha Venha rapaz Hum Quase Vai escapar não rapaz Vai não Vem Tinha outro vermelhinho ali também Uou Lendo backstab É pyro Pegou Ele tá com uma bíblia divertida até Não puxou Maluco se eu também acertar com esse negócio Eu mato você primeiro que o host Ai Ai E já era Já era E GG